Olá pessoal, bom dia! Depois da chuva, que chuvarada, hein? Passando para verificar como estão as plantinhas. Estão lindas, verdinhas, elas amam chuva. Olha que gracinha esse pezinho de Amora. Olha, os frutinhos, as folhinhas, o arapanobis. Gente, que coisa mais linda! A berinjela também, com florzinha. Para sair, alface, cebolinha, as sementes. Até nesse cantinho tem uma jade. Ai, que coisa mais linda! Olha a grossura deste caule. Estão lindos! Tudo muito lindo, gente! Coentro. Os moranguinhos. Estão crescendo. Hortelã. Hortelã. Dá para tirar aqui nesse meio assim, olha, dá para tirar soprando ou também dá para tirar com o secador, né? Quem tem bastante para ficar soprando todas é meio difícil, né? Ai, que linda! Olha que cor! No frio, essa kiwi fica linda. Cor linda, né? Olha que gracinha. Outra cidade pequenininha. Ai, estão lindas! E olha só, elas ficaram todos os dias na chuva. Nenhum problema de podridão. Todas super saudáveis. Essas folhinhas aqui é normal, né? Que eu fiz mudinha através de uma folhinha. E daqui a pouquinho eu tiro. Olha só, até as mudinhas estão bem. Todas lindas. A metálica também, depois eu vou precisar tirar a água do meinho. Olha só que legal, gente. Como foi eficiente o remédio que eu passei, né? Para o ácaro. O enxofre. Olha só, super saudável o meinho. As folhas novas, né? Que vieram, estão vindo. Que linda a cor. A Black Prince. Olha só. Todas ficaram na chuva esses dias todos. Que coisa mais linda. Olha esta Black Prince com três rosetas. Eu fiz muda através da folha, gente. Uma folhinha, olha que linda. Três rosetas. E olha, vocês não vão acreditar. Formou quatro. Olha só. Vamos contar assim, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Gente, que coisa mais linda. Essa grandona aqui também. Está vindo a outra aqui embaixo. Essa folhinha aqui, eu tirei dela. Que também fez uma muda linda. Olha como ela ficou super saudável. Também ficou na chuva. A mudinha de alecrim. Só vou depois precisar tirar a aguinha do meio delas. As mudinhas. Ai, que lindas que estão. Estão ótimas. Olha só. Amaram. Amaram a chuva e o frio. Porque elas estão bem. Babosa. Gente, eu não me lembro o nome, tá? Desta minha suculenta. É, porque é meio complicadinho. Mas, ela também teve problema de ácaro. Eu precisei cortar aqui em cima. E passei também a canela. Quando secatrizou direitinho. Usei o enxofre. E olha só que legal. Saindo os brotinhos super saudáveis. Mas também, aqui embaixo, olha só as mudinhas. Aqui tem duas mudinhas. E aqui também tem uma. Que lindas. Bora pra noves. Pecinho de limão. Como a chuva é importante para as plantas. Olha a diferença. Até as minhas rosinhas de pedra. Que estavam em dormência. Olha só. Saindo da dormência. Olha só. Ai, que amor. Olha a floração, gente. Que coisa mais linda. Eu vejo bastante gente postando. É a época, né? Dela entrar. Da florzinha. Porque as pessoas estão assim também. Todas florindo. Que linda. A diamante. Que coisa. Olha isso, gente. Pedra da lua. Eu amo esse vaso. Eu amo esse vaso. A couve. Super saudável. E olha que legal, gente. A serigela. Tem uma época do ano que as folhas caem. Fica só o tronquinho. E depois vem as florzinhas. Linda, né? Meu pé de abuticaba. Rosa de pedra. Mais kiwi. E todas estão lindas. Realmente a chuva é benção de Deus. Para tudo, né? Para as plantinhas. Para nós. Até os cactos. Eles ficaram todos também. Na chuva. Mudinha de Black Prince. Ora para Nobis. Casino de Romã. Minha graviola. Que eu tinha podado, né? Tudo brotando. Verdinho. Super saudável. Ora para Nobis. Meu pézinho de uva. Também depois da poda. Está começando agora os brotinhos, as folhinhas. Tem bastante suculenta que eu ainda não conheço o nome direitinho, né? Pelo que eu sei, esse daqui é o coração partido. Esse aqui é o meu pé de abacate. Ele também teve problema com o acro. Mas depois que eu coloquei o enxofre, que eu passei o enxofre, as folhas estão vindo saudáveis. O meio. Tudo limpinho. Minhas rosinhas de pedra. Saindo do dormência. Também. Este vasinho. Ai, que lindas. São maravilhosas. Frutinhos da hora para Nobis. Madurinho, gente. Peguei ontem para comer. Docinho, docinho, docinho. É só tirar assim, olha, esses espinhos super fáceis de sair. A pele sai facinho com a unha mesmo. Dá para tirar docinho. Aqui o meu bonsai de romã. Mudinha da diamante. Gente, olha só. Aqui as mudinhas pegaram toda a chuva e estão ótimas. Gente, que susto. Olha, até as folhinhas. Até as folhinhas ficaram na chuva. Nenhuma apodreceu. Todas brotando. É só ter um substrato que drena a água. A água entra e sai. Não tem problema nenhum. Até essas daqui, gente. Que eu replanquei. Eu ganhei de presente da minha irmã. E também ficou na chuva. Estas estão ótimas. Esta frutinha aqui. Este frutinho aqui da Hora Pronobis é um galho que eu podei. E quando eu podei, eu não vi que tinha o frutinho. Mas eu coloquei ele na terra e ele pegou. E o frutinho não caiu ainda. O frutinho amadureceu. Hora Pronobis também é super simples de cultivar. Agora, eu vou dar uma olhadinha nas que são de sombra. Eu coloco essas garrafas assim em volta. Para proteger, né? Porque eu tenho um cachorro. E eles têm mania de fazer xixi. E assim protege. Olha só. Até as que são de sombra. Também ficam na chuva. A orquídea e a sapatinho. Olha só. Estão... Estão todas ótimas. Ótimas. Aqui é uma árvore de graviola. Que nessa época as folhas caem mesmo. E vamos olhar o guaco agora. Olha que maravilha, gente. Olha como ele está lindo. Olha o vasinho. Pequeno. E olha só que coisa mais bonita. Super saudável. Olha só onde ele foi. Lá no alto. Gente, olha só o pé de amora. Olha o tamanho da amora. Docinha, docinha, docinha. E olha as folhinhas todas verdinhas. Mas ele estava com problema. As folhas estavam manchadas, amareladas, com umas manchinhas escuras. Aí eu podei. E eu peguei uma parte da minha composteira, gente. Pra ser sincera com vocês. Eu coloquei no pé. Lá embaixo, na terra. Olha, não deu uns 15 dias. Começou a brotar as folhas verdinhas. Olha, se vocês observarem como são pequenininhas. Começaram as folhas. Começaram os frutos. Gente, como que o churume... Como que eu posso dizer pra você? O material da composteira, como faz bem pra todas as nossas plantinhas. Está tudo lindo, lindo. Lostadinha, carregada. De frutinhos. E... E saudável. Super saudável. O pezinho de goiaba também. E lá na... E aqui, aquela arvorezinha lá do cantinho também é tangueira. Cheia de florzinhas. Logo, logo vão vir os frutos. Me falaram que não é nem época, gente. Mas esse lugar aqui é abençoado. Porque até a uva dá fora de época. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, né? Depois da chuva. A chuva não é esse terror todo, não, gente. A chuva é bênção de Deus. São suculentas. Está tudo tão lindo, tudo tão perfeito. E saudável. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe um like, um joinha. Compartilha com os amigos, com os familiares pra me ajudar. Muito obrigada.